Música Desta vez, entraram em campo os jogadores que não fizeram parte do elenco no último jogo treino. Dando oportunidade para os outros que não tiveram oportunidade de jogar o último jogo, e até para dar um ritmo de jogo, né, esses jogos treinos é bastante importante para dar ritmo de jogo para todos os jogadores. Eu acabei atuando no final do último jogo, né, entrei um pouco, e agora vou conseguir, como titular, né, nesse jogo aqui eu vou estar podendo ter a oportunidade de estar jogando como titular. Isso é importante para todos os jogadores que não vêm jogando também, até para pegar um ritmo de jogo e jogar como o Tarciso vem jogando com o time. Essa oportunidade é muito boa que o professor Tarciso dá para todo o elenco, né, que quer entrar como titular. Com essas trocas de jogadores em campo, o técnico Pugliese aproveita para avaliar as condições técnicas e táticas da equipe para o início da temporada. Tanto para a gente estar avaliando, quanto para todos possam estar com ritmo de jogo já no início do campeonato. É importante que todos os atletas estejam bastante preparados, o campeonato já está chegando próximo do seu início, então é importante que todos estejam com ritmo de jogo. No início do jogo, a veterana permaneceu a maior parte do tempo no ataque. Apesar de, em um amistoso, competir para ganhar não é tão importante, ninguém quer perder. O resultado positivo é o mais importante. Lógico que a gente sempre quer ganhar, mas não objetivando muito o resultado em si, mas sim o trabalho do grupo. Jacozinho, que já jogou pelo Flamengo, Ponte Preta e até na Espanha e Portugal, é uma das apostas do técnico de time de Limeira para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista, que começa no próximo dia 27. A gente sabe que São Paulo hoje é a potência do Brasil em termos de campeonato, então a gente sabe da dificuldade que vai ter, a gente tem um grupo muito forte, conseguimos garimpar jogadores de qualidade e vamos tentar dentro de um planejamento de comissão, diretoria, fazer um bom trabalho. Temos dois atletas muito experientes, que é o caso do Marcelo Rocha, que jogou no Flamengo, o Marco Aurélio Jacozinho também esteve em uma passagem do Flamengo, Ponte Preta, Grêmio. São dois atletas que vão dar experiência para a equipe da garotada. Tem garotos bons atletas, tem Josimar, que veio do Cruzeiro, tem o Diogo, que jogou em casa. Então, quer dizer, é um time, de certa forma, faixa etária média, baixa, mas com bastante experiência. A veterana enfrenta o 15 de Piracicaba no próximo sábado, dia 12, em Eloy Mendes. Vai treinar quinta e sexta-feira e poder definir qual é a melhor equipe para enfrentar o 15, pensando no dia 2, para a gente poder fazer as nossas avaliações e correções necessárias. Então, a gente já tem mais alguns dias para trabalhar e definir isso.